É muito legal no território porque é uma complementação do que eu vou tentar aproveitar esse esse tempo. Então, eu sou basicamente engenheiro, não andei me mentindo em muita coisa e sempre trabalhei em equipes, tanto que eu estou falando, e que foi feito por equipes de pessoas quantificadas, que trabalharam sinergeticamente, todas no sentido, puxando na mesma direção, que não é uma coisa fácil de fazer. Então, o primeiro desafio que eu tive no ar foi a reconstrução da companhia Marguerite Doce, no final dos anos, no começo dos anos 50, a segunda etapa da construção da da ferrovia, o financiamento americano e que foi, terminou a construção sem dinheiro, tivemos que acabar aquilo de qualquer maneira, mas chegou num ponto que faltou recursos e não tínhamos um sistema viário completo. A ferrovia realizava como foi a área. Então, o desafio era, depois da guerra, a guerra tinha acabado nesse período, o desafio era vender a mercadoria de menor valor no mundo, que na época era o que custava 5 dólares, né? e você levar a maior distância do mundo, que era o Japão, o único mercado que nós achamos. Então, isso era um desafio enorme, um desafio basicamente de logística. O logística, naquela época, se tem que remontar os anos 50, no fim dos anos 50, logística não é um conceito praticado, pode ser imaginado, valeu, mas não praticado. E a palavra logística, em grego, em grego clássico, quer dizer aquele que sabe calcular racionalmente, quer dizer, uma noção de custo basicamente, né? Infelizmente, ele mal interpretado e hoje é muito conhecido como questões de transporte e várias outras opiniões que não correspondem ao conceito básico, né? Então, isso foi o motivo primeiro do grande desafio de matemática, né? Porque você chegar a uma equação que garantisse, tornar isso economicamente viável, é uma coisa que tinha uma complexidade muito grande hoje, via matemática e sistemas complexos, não é uma coisa que era de grande e fácil, e com o instrumental do trabalho que a gente tem, mas naquela época, sempre remontando aquilo, né? Fizemos uma colaboração japonesa muito grande, porque os japoneses abriam um desafio muito grande entre o Japão sem a necessidade de reconstruir a ideologia, porque naquela época, o ácido tinha uma importância muito maior do que hoje, porque era o metal mais, o metal fundamental para o relegumento da economia japonesa, que era muito já industrializado, mas que foi destruído durante a guerra. Então, por outro lado, todos os modelos matemáticos criados, revelavam as soluções difíceis, mas para ser econômico, você tinha que ter um navio de mínimo de 100 mil deadwaves de tonelagem, né? E tinha que ter essa atividade para trazer de volta algum produto para trazer de volta ao tempo. ...